Esse gatinho acordou, Laura? É Ele acordou Esse gatinho É bonitinho esse gatinho É Gatinho Gatinho Olha que louca Vamos ver o outro gatinho aqui Isso, agora faz que nem o outro amigo Olha o outro gatinho lá Olha o outro gatinho lá Está lá no fundo Lá no fundo Liel Não é liéu Esse aqui é a onça Olha a onça Vamos ver outro gatinho, Laura Não Não, você quer ver esse? Ele virou Ah, ele virou Uuuu Sim, ele virou o gatinho Vai ver o patrinho? Tito Ah, será que ele é um marido belo? Claro Tito